Boa tarde mais uma vez, Joelson, e a você aí de casa. A Câmara Municipal está preocupada com esse serviço de transporte individual, mototaxi, táxi, e agora também o aplicativo Uber. Então, realizou uma audiência pública para discutir a legalização desses serviços que, por enquanto, o Uber aqui em Teresina ainda não está legalizado. O proponente dessa audiência foi o vereador Deolindo Moura, com quem a gente conversa a partir de agora. Boa tarde, vereador. Quais foram as questões discutidas nessa audiência pública? Boa tarde, Indira. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os que assistem aqui a Cidade Verde. Dizer a você que a audiência pública tinha como intuito estar discutindo o transporte individual de passageiros, entre eles mototaxi, táxi, e também as plataformas, entre elas o Uber. Discutimos esse assunto, que é uma nova modalidade aqui em nossa cidade. Quero dizer que, de maneira nenhuma, a Câmara Municipal tem o poder de vetar esse aplicativo, como muitos estão questionando, inclusive nas redes sociais. A Câmara Municipal chama para discussão e tem em seu papel a questão de mediar os conflitos da sociedade. E esse é um conflito, tendo em vista de que essas plataformas vêm buscando entrar em nossa cidade, garantindo, assim, inclusive trabalho para pessoas que encontraram nessas plataformas condição de sustento de família. Mas temos, de um outro lado, a questão de pessoas que já operam esse sistema há muito tempo, que é os taxistas. Então, assim, não entrando no mérito da questão, a Câmara Municipal de Teresina veio a público cumprir o seu papel de buscar a mediação. Infelizmente, nós não tivemos grandes avanços aqui na Câmara Municipal, porque, de um lado, os taxistas e mototaxistas, juntos com alguns outros vereadores, vão estar buscando a anulação até que se consiga essa legalidade. E, por um outro lado, legitimamente, vale aqui a pena reafirmar, aqueles motoristas que operam hoje o sistema da UB estão buscando a questão da legalização. Ou seja, não tem nada de que o aplicativo parou de funcionar ou que é a vedação por parte da Câmara Municipal de Teresina. O que nós temos foi um debate que aconteceu aqui de forma muito legítima, muito respeitosa, de forma muito responsável por parte da nossa proposição, que garantiu esse debate que pudéssemos aqui saber dessa situação. Mas vale aqui reafirmar, cada um dos lados vai estar buscando se viabilizar, seja ele através da legalização junto à Prefeitura Municipal ou mesmo através do Poder Judiciário, como já aconteceu em outras cidades. E aqui, eu quero aqui, muito respeitosamente a ambas as categorias, dizer quanto mais tempo se prolongar essa discussão, mais problemas nós teremos no sentido de que mais aplicativos estarão à disposição da população de Teresina e mais pessoas cadastradas, assim garantindo que tenhamos menos mercado para aqueles e aquelas que exercem a profissão de transportar individualmente os passageiros de nossa cidade. Por um outro lado, eu acho que se essa legalização não vem por parte da Prefeitura Municipal de Teresina, por parte da Justiça, como falei, como já aconteceu em outros casos, de receita, caso também aqui da cidade de Natal, que agora há pouco tempo foi feita a legalização através de eliminar na Justiça e a OAB já se pronunciou aqui... Vereador, nós temos uma pergunta do estúdio. É, na verdade, Edira, eu queria... o vereador falou aí muito a respeito das competências da Câmara de Vereadores, mas eu queria saber o seguinte, uma lei foi proposta pelo Poder Executivo acabou tornando quase que inviável a prática do Uber em Teresina na medida que estabeleceu punições muito altas, e uma lei que foi discutida aí na Câmara. Punições altas para aqueles que forem flagrados fazendo transporte irregular, enquadrando assim o Uber. A Câmara não pode discutir agora um projeto de lei que comporte o Uber dentro do transporte privado e assim viabilize esse serviço, ao invés de apenas fazer a mediação, como o senhor propôs? Sem dúvida nenhuma, Joelson. Tendo em vista, inclusive, que essa lei, segundo os técnicos aqui da OAB e do Ministério Público que se anunciaram, é uma lei que desrespeita a Constituição Federal, que garante livre mercado e acesso de trabalho. E é nessa lei, inclusive, que aqueles que operam Uber se pegam para garantir na Justiça a condição de trabalho através dessas plataformas de aplicativos. Existem outras, inclusive, já acontecendo em outras cidades. O que vale a pena, que sempre está lembrando, é que em cidades como São Paulo, Florianópolis, como Brasília, onde o poder público não legalizou a Câmara Municipal, e assim do poder público municipal, a Justiça foi quem fez essa legalização através de liminar e de decisão judicial. Então, aqui, eu quero aqui, mais uma vez, apelar às categorias, dizer que eu acho que todos podem sair ganhando, assim também como a sociedade de Teresina, que vai ter mais um serviço à disposição, garantindo, assim, a livre concorrência. Obrigada, vereador Deolindo Moura. Joelson. Oi, 힘든. eu gosto. Olá, 1 1